Olá! Vamos para mais uma aula. Faz tempo que a gente não pinta uma passadeira, né? Bom, não faz tanto tempo, mas já tem um tempinho. E hoje a gente vai matar a saudade de pintar passadeira! Então, gente, eu sempre falo que o que a gente vende mais mesmo realmente são as passadeiras, né? E eu sempre estou incentivando minhas seguidoras, minhas clientes a pintarem passadeiras. A gente até, de vez em quando, pinta um pano de prato, porque tem muita gente iniciando e quer iniciar pelos paninhos de prato. E também um reforço, né? Que nem as aulas que a gente tem feito, as aulas das Rosas Realistas. E isso está sendo maravilhoso. Estou vendo um monte de gente pintar rosas realistas. Eu fico super feliz, né? Deixa eu pegar ali a aula para mostrar para vocês, que eu esqueci de colocar aqui, pertinho. Vamos ver as aulas. Essa aqui é a pintura porcelanizada, né? Que ela pega bastante branca, ela fica mais... Tipo, pintura em porcelana, né? Então, eu tenho essa aula, é aula privada, tá, gente? Custa só 20 reais. Quem quiser aprender a pintar essa rosa, muito bem explicadinho. É só me chamar no WhatsApp, que eu vou fixar aqui embaixo do vídeo, tá? Essa aulinha tá completa, desde as folhinhas, as flores, as florzinhas, fundo, tudinho. Tá bom? 20 reais e você vai receber o desenho em três tamanhos. Esse tamanho, um pouquinho menor e um bem maior que esse, que é para você fazer um jogo de chá da tarde. Sabe? A toalhinha de chá, o paninho de bandeja, enfim. Um jogo completo, usando esse desenho, tá? Ele tem três tamanhos. Então, paga a aula, recebe o link do vídeo e os três desenhos. O desenho em três tamanhos. E a nossa aula realista é essa rosa. Isto aqui, gente, aqui embaixo, é porque ela tem um acabamento, ó. E ela corta bem que a folha, tá? Ela é assim. Então, falta cortar aqui e fazer acabamento. Eu falei também que iria fazer um fundinho aqui, tá? E ia filmar esse fundo para colocar aqui, para todo mundo assistir. Mas essa aula também é privada, tá? É de rosa realista, ó. Tem até esse efeito, aveludado. Tá completinha. Também tem o desenho em três tamanhos. Esse aqui você pode botar num paninho de copa, pode botar na frente de uma camiseta. Você pode pôr na frente de um vestido também. Esse aqui é o desenho médio. Tem ele grande, bem maior que esse. E tem ele menor que esse. São três tamanhos de desenhos também. Tá bom? R$ 20,00 também a aula de rosa realista. E já está programado a nova aula. Então, acompanhem as aulas aqui no canal. Aproveitem, porque, gente, é um curso que tem aulas gratuitas e aulas pagas. Vamos para a aula de azaleia hoje, que está um escândalo. Ah, eu já vou mostrar o desenho. Ó. Esse PDF custa R$ 15,00. Então, ó. Todo detalhadinho, tá? Quando vocês forem imprimir, gente, de duas em duas folhas, já vai colando uma folha na outra, tal. Então, vai colocando em tudo certinho. Porque já aconteceu de gente montar um desenho bem maior e ficar nervoso, não conseguir montar. Mas é tão simples. É só observar direitinho e encaixar. Não é um quebra-cabeça. É um mini quebra-cabeça. Então, o PDF da aula já está pronto. Agora, vamos pintar a aula. Antes de começar a pintar, eu vou tirar ele aqui para mostrar para vocês como está ficando lindo. Eu já dei umas... Já andei mexendo aqui, né? Já adiantei duas flores um pouco. Não estão prontas. Mas, ó. Passei com carbono vermelho. Aquele carbono de alfaiate. Lindo, né? E esse desenho, gente, ele é... Aqui é uma passadeira que é para ser usada como caminho de mesa. Mas ele está um desenho delicado que vocês podem pintar no linho, no brinho. Ele está um tamanho ótimo, sabe? Porque quando é um desenho muito grande, eu acho melhor assim para o chão. Tá? Tem casa que merece. Joguinhos de passadeira, joguinhos de tapete no chão. Tem casa que não merece. Quer dizer, merece, mas o povo não merece, né? Faz bagunça, suja tudo, pisa, tira do lugar, engancha no pé, sai levando, enfim. Aí a gente passa raiva, né? Então, para não passar raiva, vamos deixar na mesa mesmo. Vamos começar a nossa pintura de azaleias. É isso aí. Vou colocar para outra câmera para filmar tintim por tintim e cada pinceladinha. E vamos, que vamos. Agora que eu estou com a eucatex bem grande aqui. Deixa eu dar uma levantadinha assim. Olha, gente, a passadeira, ela é cor de rosa, né? Um rosa chá. Linda. Então, eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza. Uma pintura aqui vermelha ficaria bonito. Um lilás, mas o que realmente fica bonito é tom sobre tom. Então, já que tá, é, cor de rosa, vamos fazer também a pintura cor de rosa, né? Deixa eu espalhar minhas coisinhas para cá. Está muito lotada aqui minha mesa. Eu vou pintar primeiro aqui o botão. Deixa eu despejar a base aqui nesse potinho para ficar mais fácil para mim. E vamos, que vamos. Olha meu botão. Eu vou passar a base da Fran Almeida, lá de São Luís do Maranhão. Ela faz essa base e vende para o Brasil inteiro, gente. Então, e quem não tiver acesso, não conseguir comprar com a Fran, pode comprar o clareador da Acrilex, misturar com um pouquinho de água, tá? Porque aqui sempre é necessário nas passadeiras. Olha, esse rosa aqui é o rosa escuro, que eu misturo com um pouquinho de branco e vou clareando ele um pouco, tá? Porque o rosa bebê, eu acho ele muito pálido. É bom para algumas coisas, mas... É, eu prefiro fazer o meu assim, um pouquinho mais forte. Ó. Passo no meio esse rosa mais claro. Passo no meio, aí eu venho com o rosa escuro. Púrpura. Estou despejando aqui, peraí. Vou usar todo esse restinho que tem aqui nesse potinho. Púrpura. Então, no meio eu coloquei o rosa mais claro. Vocês podem usar aí tutti-frutti ou então misturar, como eu misturei, tá? Aí vem, ó, nas laterais com o rosa escuro. Vai colocando em volta, assim, eu aperto o pincel e vai trazendo assim pro meio. O meio já vai ficar mais claro, porque já tem essa tonalidade mais clara, né? E aí eu coloco um pouquinho mais. Vou colocar até aqui do outro lado. Vou fazer esse lado dele bem mais claro, como se fosse uma luz que viesse de lá pra cá. Ó. Agora vamos para o branco. Coloco o branco aqui do ladinho, ó, pra ficar mais clarinho ainda. E faz isso aqui, ó. Isso aqui é envolvendo uma tinta na outra. Aqui tá bem branca, aqui já vai ficando rosado, né? Então, quando a gente faz esse movimento no pincel, isso aqui é... Já fica mais natural, não fica muito marcado. Ó, vamos dar umas pinceladinhas assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura e vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Ó. Aí eu faço assim, ó, tipo uns cortezinhos com o púrpura. Ele tem uns relevinhos, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, bem nas entradinhas, um pouquinho do púrpura também. Nas entradinhas das cépalas. Aí eu venho aqui, ó, com um pouquinho do rosa escuro. Fazendo uns detalhezinhos, porque ele tá começando a abrir, né? Aí aqui... Eu vou usar o verde pinheiro, verde pinheiro, verde pântano e verde pistache pra folhas. Eu até fiz uma ali cinza, mas eu prefiro fazer que tem mais verde, né? Então, ó, a cépalazinha com o verde pinheiro. É... Cadê o pântano? Achei. E o verde pântano? Ó, vem aqui. Aqui, pra afinar mais a pontinha, eu tô usando um pincelzinho número 6. Agora, eu pego um pouquinho do branco e dou umas pinceladinhas assim, ó. E aí, já ficou bonitinho, né, gente? Agora, vamos pra esse aqui, que tá meio viradinho. Essa asaleia aqui, meio viradinha, né? Então, deixa as cores aqui, que eu vou usar tudinho. Só tirar os verdes. O branco, o púrpura, o rosa escuro e o rosa misturinha. Arquei. E a base. Vou passar a primeira base. No desenho. Quem não tiver base, usa clareador. Pronto, tá, umedecidinho. Ó, agora, a gente vai ver as divisões. Tá dando pra ver certinho no vídeo? Tá. E vamos fazer o seguinte. Colocar aqui dentro do buraquinho. Ó. E vem logo pra cá. Olha só. Botou aqui atrás, dessas duas pétalas, leva pra cima, assim, ó. Bem que tem uma marcação de outra. Então, vamos colocar aqui, ó. Debaixo, puxar pra cá. Bem explicadinho, porque quem comprar o desenho vai saber pintar bonitinho. Aqui, ó. Que essa daqui dobrou pra cá. Então, essa parte aqui é mais escurinha, ó. Dá uma puxadinha aqui. Eu tô usando o púrpura, tá? Aqui também, ó. Agora, vamos colocar o rosa escuro. O rosa escuro vem aqui, ó, nas bordas e vai trazendo pra dentro. Trazendo pra dentro. E trazendo pra dentro. Observem que eu já deixei um ladinho mais claro aqui, tá? Ao redor das pétalas, eu tô colocando o rosa escuro primeiro e tô deixando o meio das pétalas mais clarinho. Aqui também, ó. Aqui, ó. Eu coloco aqui e levo pra lá. Coloco em volta e levo pra cima, ó. Agora, vamos pro tom mais claro, né? Aqui, onde eu deixei mais claro, eu venho com o rosa mais claro. Ó, pode pôr assim, ó. E depois fazer isso aqui, ó. Aí, envolve aqui. Aqui, ó, vem com esse tom mais claro. Aqui, ó. Aí, traz pra cá, assim, pro meio, ó. Puxando dessa forma. Aqui também, ó. Rosa escuro bem aqui, ó. Pra completar. E aqui, vamos colocar também um pouco do rosa escuro. No meio, um pouco do rosa mais clarinho. Ele faz volume. Vocês viram como ele faz volume? Onde coloca o mais claro, faz volume, né? Tá. Não vai ficar só essas cores. A gente vai precisar também de um pouquinho de vinho. Deixa eu chacoalhar meu vinho. Ó, um pouquinho de vinho aqui dentro. Pra dar bem profundidade no buraquinho dela. Eu aproveito e já levo assim, ó. Um negocinho pra cima. Pra fazer aqueles vincos. Isso com o vinho, ó. Agora, vamos trabalhar o púrpura. Deixa eu ver. Aqui desse lado, ó. Vou colocar um pouquinho de púrpura e puxar pro meio. Ó, aqui nessa pontinha. Aqui desse lado. Ó. E aqui, ó, em alguns lugares. Não precisa ser nela à toa. Umas pinceladinhas lá em volta e vai trazendo aqui pro meio. Depois volta com o pincel assim de cantinho, ó. Pra fazer os efeitinhos das pétalas, tá? Essa daqui, como ela tá muito virada pra cá, eu vou colocar primeiro. Ó, assim. Vou fazer na mão um pouquinho de púrpura. Ó, um pouquinho de púrpura. Um pouquinho de vinho. Mistura as duas cores. Pra não ficar nem púrpura, nem vinho. Fica assim um marsala. Aí, vem aqui, ó. Vamos fazer uns risquinhos assim pra dar o efeito mais bonito na pétala, né? Vou fazer um risquinho bem aqui, ó. Aí, ó. Agora ficou bonita. E aqui atrás, vou escurecer um pouquinho mais e trazer esse escurinho até aqui embaixo. Esse restinho eu venho, ponho aqui mesmo na tampinha do púrpura, que eu vou precisar depois. Não trouxe uma bandejinha pra cá hoje. Como pode, né? Agora vamos para o branco. Ó, aqui no meio. Um pouquinho do branco. Aqui, ó. Sempre no meio do mais claro, né? Ó. Vamos lá. Aqui, eu puxo pra lá e pra cá. Aqui, pra dentro e pra fora. Um pouquinho aqui nesse cantinho. Um pouquinho aqui nesse cantinho. E vou colocar essa pétala lá em cima dessa outra. Só que o branco é muito forte. Então, um pouquinho de branco, um pouquinho do rosa. Faço um rosinha mais clarinho. E venho aqui, ó. Colocar essa pétala em cima dessa outra. Ó. Viu que legal? Que eu vou ondular só um pouquinho. Pra não ficar muito retinho. Agora, deixa eu pegar um pincelzinho zero. Gente do céu. Cadê meu pincel zero, zero? Tá. Tá. Eu vou pintar a pétala. Levei ele pra ali. Tá muito... Esse aqui tá um pouquinho aberto. Não sei onde eu deixei, mas tudo bem. Ó. Agora, vamos fazer o seguinte. Branco. Rosa clarinho. Faço rosinha mais clarinho. Quase branco, ó. E esse... Essa dobrinha aqui, ó. Eu vou dar uma clareada nela aqui. Assim. Aqui também. Vou fazer isso bem aqui, ó. Ó. Deixa eu botar meus óculos. Que eu acho que eu estou sem... Sem zoolho. Agora é o seguinte. Vou fazer aqui a cepalazinha dele. Que é também com o verde pinheiro, ó. Ó. Coloquei verde pinheiro. Agora eu vou pôr um pouquinho do verde pântano. João, não vou demorar aqui não. É rápido. Aí, à tarde, vocês trabalham aí à vontade. Aí, aqui, ó. No meio, um pouquinho do branco. No meio de cada cepalazinha, ó. Feito. Vamos fazer agora os pistilos. Eu vou usar o berinjela pra fazer os pistilos. O berinjela tá bem grossinho. Eu vou enralecer ele um pouquinho. Então, boto, gente, o clareador enralecido dentro da tinta, né? A base. Pode ser a base, pode ser o clareador. Pode ser diluente. Pode ser soro fisiológico, tá? Calor. Então, é bem escuro, né? O berinjela. Vocês podem usar sépia, preto. Aqui não é uma pintura realista. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Não sei exatamente quantos são. Não precisa ser tudo na mesma altura. Vira um pra esquerda, vira um pra direita. É, faz um retinho. Tá? Faz um mais compridinho, um pouquinho só. Ó, o lírio é que tem um que se destaca, né? Que é bem mais comprido. Eu não sei muito aqui. Eu não conheço muito. Então, é desenho que a gente olha pintado lá na internet e a gente vê e faz. Importante fazer bonitinho. Tá bom? Então, agora, ó, aqui no meio do pistilho, eu vou botar o amarelo limão. Que amarelo limão que tá feio, duro. Vou botar o amarelo ouro. Amarelo ouro não tá feio, né? Ó. Em cima de cada pinguim que eu já fiz berinjela, eu venho e coloco um pouquinho em cima do amarelo ouro. Aí, ó, aproveitei esse amarelo ouro e dou umas pinceladinhas aqui em cima, ó. Uma iluminadinha com o pincel fininho mesmo. Aí. Agora eu venho pro verde pântano. E vou fazer aquela pontinha mais bonitinha ali, ó. Aqui, ó. Arrumar as pinceladinhas assim também. Pra não ficar muito redondinho, né? Umas ondulaçõezinhas assim, fica mais bonitinho. E... Vamos fazer folha. Aqui que é pra poder chegar nessa. Nessa outra azaleira. Pode fazer as tuas coisas lá, João. Só não pode serrar. Porque a serra dá muito interferência. Viu? Agora eu vou fazer essas folhas. Eu aproveito e já passo minha base. Meu clareador, minha base. E aí vamos trabalhar as folhas com verde pinheiro. Pode preencher tudinho. Aqui tem outra, ó. Fica lindo o verde pinheiro aqui na passadeira cor-de-rosa. O cabinho, ó. Aí tem o outro cabinho que é do botão que tá lá atrás. Lá em cima, quer dizer. Ó, vamos que vamos de folhas com verde pinheiro. E eu pinguei bem aqui um pouquinho de verde pinheiro. E eu pinguei bem aqui um pouquinho de verde pinheiro. Pântano, levar pra lá, pra cima. Verde pântano e leva pra cima. Já não tá pronto, né? Mas vamos aprontar todas as folhas. Agora vamos pegar um verde mais claro. Que é o verde pistache. E vem aqui, ó. Fazendo efeito nas folhas. Um pouquinho de branco também. Melhorar aqui. Um pouco de pistache aqui na ponta. Nem queria botar branco, gente, mas eu já tô botando branco na flor. Então, eu vou botar um pouco também nas folhas. Ó, botei ali um pouco do verde. Vou botar pra cá, pra ponta, pra cá, menos. Ó. E faz isso. O branco, tá? Pega um pouco desse branco. Põe aqui também, ó. Pistache. Pistache. Vocês podem fazer só com pistache e verde pinheiro, se quiser. Aqui eu vou fazer o cabinho. Uma formiga andando no meu óculos. Tá, vou botar um pouquinho de branco nessa também. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui, ó, essa daqui eu fiz com uma folha cinza, mas eu vou botar também umas duas folhas cinzas. Inclusive, eu vou botar essas aqui. Essas. Não, essas eu vou deixar verde mesmo. Melhor, né? Porque já tem aquelas lá. Então, vamos lá. Fazer logo essas duas folhas aqui. Verde pinheiro pra encher, puxar mais pra cá. Um... Amém. Olha o restinho do pincel, a sujeirinha, já vem aqui, ó, entre uma pétala e outra, já faz assim, ó, entra aqui, né, nas pétalazinhas e vai levando assim pra cima. Não precisa apertar o pincel, que aí você já vai esfumando aqui a pintura, ó, nesses espaçozinhos, né, ó. Faz isso aqui, ó, o movimento circular. Tá? Tudo que sobrou aqui no pincel, ali das folhas, já vem fazendo o fundo dessa forma. Certo? Agora vamos pro verde pântano. Ó, aqui nessa pontinha eu vou pôr um pouco do verde pântano. Aqui embaixo. O risquinho do meio. Põe aqui um pouquinho de lado também. Eu vou botar um pouquinho desse verde florescente, ó, pra ver o que que vai dar. Vem aqui, vamos ver. Ficar uma pintura bem alegre em cima do branco. Só em duas ali, tá? Agora eu venho aqui nessa, sem botar branco. Ah, pode ser o verde folha também. Eu não gosto de fazer as folhas tudo igualzinho, sabe, gente? Então, ó, agora um pouco de pistache aqui. Um pouquinho de pistache no meio. Ela não é uma folha que tenha nervura. Mas nós não estamos pintando uma pintura realista, né? Nós estamos fazendo uma pintura decorativa. Essas aqui eu não vou botar branco, tá? Eu acho que eu não vou botar branco. Deixa eu ver. Depois de seca, talvez eu venha com um pouco mais desse verde florescente. Vamos pra essa flor agora. Vamos fazer as duas flores. Primeiro eu vou passar o clareador. Essa daqui, ela tá mais simplinha, né? Tirar o verde do meu pincel. Gente, essa pintura fica linda pra um lençol, pra uma coxa de cama. Daí, no travesseiro, põe só essa flor, ajeita o cabinho, bota mais umas folhinhas aqui e faz isso aqui na frônia. Né? Bom, a gente cria, né? O rosa clarinho, que é aqui no meio das pétalas, no meio, né? Eu posso começar com o rosa escuro e posso começar com esse. Que nem lá no botão, eu comecei com esse. Já ali naquela flor, eu comecei com o rosa escuro. Mas dá no mesmo. No meio de cada pétala é o... Rosa mais clarinho, né? Esse aqui é o corpinho da flor, tá? Ó, fez isso. Vou lavar esse outro pincel também, que eu vou prestar com ele. Eu tô usando o pincel número 16 e o número 12. E também, de vez em quando, eu uso o número 10. Mas vão testando o que vocês têm aí. O que der certo é esse que vocês vão usar. Ah, Val, qual é o número do pincel que você tá usando? Gente, usa o que vocês acharem melhor aí, o pincel que vocês estão acostumados, tá? Ó, bota aqui o pôr por adentro, ó. Agora, vamos pro rosa escuro. Isso aqui que vocês podem fazer antes, se quiser. Em volta das pétalas, vim com o rosa escuro, ó. Tanto faz, gente. Rosa escuro. Aqui, ó. Ela tá atrás, né? Dessa aqui. Então, eu coloco o púrpura, o mesmo rosa escuro, por enquanto. Coloca aqui em volta rosa escuro. E vai trazendo pra cima do mais claro, ó. Coloca aqui atrás dessa pétala. Pra poder fazer a separação. Aqui, ó. Coloca em volta dessa e leva pra cima. De vez em quando, passa o paninho no pincel. Vou pegar o púrpura pra passar aqui nessa definição de uma pétala pra outra. E aqui também, ó. Tá? Aqui o corpinho, eu coloco esse máscara bem aqui no meinho. Tá bem escondidinho isso aqui, né? Aí, eu venho com o púrpura aqui, ó. Escurecendo atrás das pétalas. E aqui, ó. Em volta, rosa escura e leva pra cima do claro. Vou ver aqui que tá meio bagunçadinho. Já está bonito, né? Pegando mais púrpura, gente. E vou precisar também do vinho. E aqui dentro, ó. Bem nesse fundinho, é o vinho purinho. Pra ficar bem escurinho. Fez isso. Faz assim, ó. Uns risquinhos. De dentro pra fora. Ó. Esse efeitozinho fica lindo aqui. Nela, né? Fica mais bonita. Agora, vamos colocar a púrpura em volta também, ó. Em alguns pontos. E vai trazendo assim pra dentro. Ok. Desse lado não, porque eu tô deixando um pouquinho mais claro, né? Aqui sim, eu vou colocar a púrpura e vou colocar o vinho. Nem vou misturar. Vou botar um intercalando no pincel aqui, os dois juntos. Ó. Ou misturem o vinho com o púrpura, como eu ensinei ali na outra flor, tá? Ó. Eu tô trazendo os dois no pincel. E aqui de baixo, um pouquinho mais escuro, ó. Aqui também. A sombra dessa daqui, né? Agora, os dois. De baixo pra cima. Aqui, ó. Vocês podem observar que eu mexo um pouco no desenho, pra ele ficar meio que onduladinho. Pra não ficar aquilo certinho, tá? Aqui desse lado, ó. Só púrpura mesmo. E aí, eu venho assim. Vou procurar fazer uns risquinhos pra entrar na parte mais clara, assim, ó. Com o próprio pincel. Olha que lindinha que tá. Agora, vamos trabalhar um pouquinho de branco nas pétalas. Aqui tá faltando o acabamento, né? Esse rosa mais clarinho, ele vem até terminar de encher aqui, ó. Esse contorninho aqui. Pega o rosa mais clarinho. Então, aqui vai pegar também um pouquinho do branco, de lá, puxando pra cá, assim. Ó, deitei o pincel e trago assim. Parrendo pra baixo. Aí, aqui, ó. Agora, eu vou e volto, assim, ó. Aqui, ó. Também. E aqui, também. E o que sobrou no pincel, eu venho aqui dar uma iluminada, assim, fazendo um efeitozinho aqui nas pontas. Ó. E agora, vamos trabalhar os pestilos. Com... Vou até escurecer um pouquinho mais aqui. Um bicho voando aqui, fazendo zoada. Um mosquito, sei lá o que que é. Ó. Faz o pinguinho e traz pra baixo. Faz o pinguinho virado pro outro lado. Ó. Tá aparecendo aí, gente? Tá. E aí, vem, bem no pinguinho, pinguinho amarelinho. E depois, dá uma iluminadinha em cada pestilhinho com o próprio amarelo ouro. Depois, eu vou botar um pouquinho do branco. Esse aqui nem precisa fazer... Aquele lá que eu fiz com o branco. Tá bom. Então, é... A entrada... Ele tá aqui atrás, né? Da folha. Eu vou trazer ele em cima. E eu vou fazer uma pontinha, pelo menos, aqui com esse verde. Cadê o pincelzinho menor? Pelo menos, assim, um pouquinho da pontinha. Pronto. Só pra saber que tem as sépalas aqui embaixo, né? Bem, aqui eu já tenho outro botão. Vamos fazer logo esse outro botão. Vou passar a base. Bom. Agora, eu vou passar o rosa mais claro no meio. Ó, agora o rosa escuro. Do outro lado, né? E aqui, ó, com o púrpura, eu escureço essa parte aqui. E um pouquinho aqui na pontinha. Aí, eu levo uns risquinhos de baixo pra cima, assim. Com o púrpura também. Vou colocar umas pinceladinhas do branco aqui, assim, no meio, ó. Esse aqui já é um botãozinho maior. Vou botar um branquinho aqui, assim, na pontinha. Pronto. E daí, vamos parar as sépalas aqui embaixo. Aproveitando, já coloco também um pouco do verde pântano. E aí, o púrpura também. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho outra flor E já vou fazer também pra vocês As folhas Não vou fazer tudo, né, gente? Senão o vídeo fica muito comprido É uma passadeira, demora muito pra pintar Portanto Vamos ver o essencial, né? Flores Essas aqui eu só enchi, não Coloquei ainda o branco Que eu deixei pra fazer Esse retoque dela seca Pra vocês verem Passo a base Todo o desenho da flor Então aqui já ensinei como faz o fundo, né? Usando a sujeirinha do pincel Que faz as flores Tô ensinando a fazer as flores Folha já fiz Então não vão se atrapalhar Vai dar tudo certo Então é assim Essa aqui Ela tem um ladinho assim viradinho também Que nem aquela lá de cima Mas ela é diferente, tá? Então aqui dentro do buraquinho dela No fundinho Eu já coloco aqui, ó Só pra definir Um pouquinho do púrpura E atrás das pétalas Eu também já vou colocar esse púrpura Então aqui, ó Pega assim Já deixo bem escurinho aqui Só pra definir direitinho Pra vocês, ó Essa pétala Ela vem assim, ó Tá? E aí tem mais uma aqui na frente Então bem aqui, ó Nessa pontinha também Eu já coloco um pouco do púrpura Pra definir aqui direitinho Pra vocês verem, tá? Vamos fazer mais fácil Com O rosa escuro Nós vamos colocar primeiro O rosa escuro Em volta das pétalas Tipo aqui, ó Em volta dessa Eu vou trazer pro meio Fazer assim Que é mais fácil Pra vocês fazerem Tô fazendo assim Porque eu tenho muita seguidora Que tá iniciando na pintura Então Elas também tem que fazer, né? Por isso que eu tô explicando direitinho Pra quem já sabe Não precisa seguir minhas explicações É só seguir o desenho E pintar do jeito que vocês acharem melhor Olha aqui, ó Rosa escuro E vou levando Pro meio, ó Mas deixando mais claro O meio dela Olha aí Como tá bem definidinho Aqui é uma pétala Jogadinha também pra cá, ó Esse rosa escuro Ele pega aqui também Olha que legal Eu completo logo aqui também O corpinho dela Agora nós vamos trabalhar O rosa mais clarinho Dá um pincel maior Ó Bota aqui no meio agora, ó Façam isso daqui No meio de cada pétala Onde ficou mais claro A gente vem Com esse rosa mais claro Convertar aqui Esse restinho Olha que legal A rosa tá toda A flor, a azaleia Bem definida Agora nós vamos trabalhar Com o púrpura Ó Essa parte aqui Do lado de cá Tá sempre mais escura, né Eu tô colocando mais escuro Por enquanto o púrpura Depois eu venho com um pouquinho Do vinho misturado Com púrpura Cadê minha tinta? Vai levando assim, ó Deixando ficar meio que arranhadinho Que esses efeitos Fazem uma diferença Gente Na pintura, né Já dividi essa pétala aqui Um pouquinho do púrpura aqui Vinho aqui no meu pincel Agora na minha mão E púrpura Ó Fica uma cor tão linda E essa cor linda A gente vem Trabalhando aqui Os efeitos Mais escuro Das pétalas Ó Eu consigo misturar No pincel As duas cores E fazer isso Como eu fiz lá Naquela lá Mas aqui Eu já vim misturar Novamente Pra vocês É Dar seguimento Aí, né Gente Ó Aqui dentro É bem escurinho Nessa ponta Aqui também Eu vou pôr um pouco Desse escuro Pra lá Já deixa um pouquinho Mais claro E aqui também Atrás Eu vou escurecer Um pouquinho Assim Aqui dentro Ó Eu escureço Um pouquinho Só com o vinho Purinho Peguei ali Um botinho E aí Já dou Uma puxadinha Assim Pra fazer Uns risquinhos Assim Ó Tchau Tchau Essas flores que tem esse corpinho aqui com século, elas são tão parecidas, né, gente? Tem a campânula, tem hibisco de vários modelos, tem azaleia, acho que até o manacá aparece um pouco, né? Então é isso, os pistilhinhos já ensinei lá pra vocês, né? Tá tudo certo, deixa eu ver se minha câmera... A bateria da outra câmera acabou, mas aqui vocês já sabem, já expliquei tudinho. Eu vou mostrar, deixa eu botar aqui na outra câmera. A outra acabou a bateria, gente, mas assim, era só essa flor que eu ia fazer, só que eu ainda ia fazer os pistilhinhos pra vocês, né? A luz apagando também. Ó, o botão maravilhoso aqui em cima, uma flor bem empinadinha, né? Aí vem as folhas, ensinei pra vocês. Aí pintei esse outro aqui, tá? E aí tem esse aqui, que onde tá mais clarinho vai pegar o branco. Então vamos comprar o desenho e vamos pintar. O desenho tá na promoção, 15 reais, tá? E é só me chamar no WhatsApp que tá aqui embaixo e manda ver. Vamos pintar as aleias. E quando tiver todo prontinho, eu vou colocar nas redes sociais a passadeira inteirinha. É um jogo, tá, gente? Eu vou fazer desse mesmo desenho nos tapetinhos. Só que vou tirar a parte deles, vou colocar duas flores, umas folhas. Então vai ter a foto nas redes sociais pra vocês darem seguimento aí e pintar essa linda passadeira com as aleias, ó. Que coisa linda! Um beijo, até a nossa próxima aulinha! Um beijo, até a nossa próxima aulinha!